Olá, eu sou a Renata Carizia, professora de culinária e hoje estou aqui na Revista Padaria 2000 para ensinar você a fazer esse brownie delicioso com leite em pó e frutas amarelas. Vem me acompanhar no passo a passo? Vamos começar a nossa receita de brownie com leite em pó e frutas amarelas. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco e 100 gramas de manteiga derretida. Nós vamos misturar a manteiga com o nosso chocolate que já está derretido. Se você também quiser já derreter junto com a manteiga o chocolate, pode, sem problema. Agora vamos misturar ovos e açúcar. Aqui eu tenho 150 gramas de ovos e 125 gramas de açúcar refinado. O meu açúcar já está peneirado. Mistura muito bem. Vamos misturar os ovos que nós misturamos com açúcar. Vamos misturar até ficar almogênio e depois nós vamos agregar os secos aqui. Agora nós vamos misturar os ingredientes secos. Aqui eu tenho 140 gramas de farinha de trigo que já está peneirada, 75 gramas de leite em pó de excelente qualidade e uma pitadinha de sal. Então nós vamos misturar todos os secos. Agora nós vamos misturar os secos com a nossa mistura aqui líquida. Agora a gente mistura até ficar bem homogêneo. Essa assadeira ela tem aproximadamente 30 centímetros por 20, mas você também pode colocar numa quadrada 20 por 20, 22 por 22, até 25 por 25. A minha assadeira já está untada apenas no fundo. Então nós vamos pegar essa massa, nós vamos colocar aqui na nossa assadeira que já está com o fundo untado. Vamos espalhar essa massa. Eu dou uma leve batidinha para dar uma ajeitada na massa e venho agora com as minhas frutas amarelas e jogo por cima. Aqui eu estou usando abacaxi e pêssegos. Aqui eu tenho aproximadamente 150 gramas. de frutas amarelas. Vamos levar para assar a 180 graus. Aproximadamente entre 20 e 23 minutos. Está finalizado o nosso brownie de leite em pó e frutas amarelas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aqui na Revista Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau, tchau.